Fala galera aqui é o Bucky e bora começar. A segunda parte da temporada final de Attack on Titan ganhou um novo trailer, revelando aí a sua data de estreia no dia 9 de janeiro de 2022, mais precisamente aí em um domingo e o horário aí às 13 horas ou então às 1 da tarde. Por lá galera no Japão a série será reprisada a partir de hoje, passando aí por todas as temporadas da primeira até o último momento do episódio 75 e a nova parte galera ela se inicia a partir do episódio 76 que seria o episódio 17 da segunda parte da quarta temporada que é a temporada final aí dirigido pelo estúdio Mapa. Em janeiro desse ano já se imaginava a divisão da última temporada de Attack on Titan em duas partes, segundo o vazamento de um importante site japonês. A escolha galera é natural, uma vez que a primeira parte saia enquanto o mangá ainda estava em publicação. O final da obra inclusive causou bastante controvérsia entre os leitores e principalmente galera para mim. Mas não dá galera para dar muito spoiler e também veremos aí como será esse final de temporada. Eu deixarei aqui alguns sites e apps para todos vocês assistirem o final aí de Attack on Titan. E lembrando galera que será episódio por semana, um episódio aí a cada semana. E acreditando que após os 5 primeiros episódios já teremos aí dublado nesses locais aí que irei falar para todos vocês. Sendo mais específico podemos assistir Attack on Titan a segunda parte da temporada final em fevereiro de 2022 dublado. E só para atentar todos vocês aí galera, os locais oficiais e retentores de transmitir o anime aqui no Brasil é a Funimation e também a Crunchyroll. E galera, a primeira temporada até a quarta temporada, todos esses sites e todos os apps que eu vou passar aqui eu conferi e tem Attack on Titan legendado dublado em HD. Se você aí parou na segunda temporada, na terceira ou aí na primeira parte da quarta temporada, vai lá, baixa o aplicativo desse ou vê por esse site que você vai se adiantar aí até janeiro. Beleza? Então aí bora começar aí com os apps. Aí o primeiro app é a Crunchyroll, o segundo app é a Funimation, o terceiro app é o XAnimes, o quarto app é o Romura Animes, o quinto app é o Better Anime, o sexto app é Anime TV e o último app aí, o sétimo app é Animes Brasil. Agora galera, os sites, a Crunchyroll, aí temos também a Funimation, o terceiro app é o Better Anime, o quarto app é o SubAnimes, o quinto app é AnimesOnline.site, o sexto app é Animes Brasil e o último app é AnimesOnlineVip. Todos esses sites tem disponível da primeira à quarta temporada, a primeira parte de Attack on Titan. E tirando aí a Crunchyroll e a Funimation, o restante desses sites e aplicativos, eles são gratuitos. Beleza? Então galera, vocês aí que querem assistir a segunda parte de Attack on Titan, que tá muito, 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 muito interessante, Veremos aí a continuação aí, o início na verdade, da luta entre Eren e Reiner, que aí vimos no trailer e será muito, muito, muito gratificante. E também possivelmente, Zeke e seu irmão Eren, eles entrarão aí em contato nessa última parte aí de Attack on Titan. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Quando sair em janeiro, eu pretendo fazer as análises aí de cada episódio, trazer aqui para vocês. Ó galera, lançou o episódio, tá assim, fazer uma análise específica de cada episódio, da animação, enfim. Mas com isso, eu conto com o like, com a inscrição e com o compartilhamento de todos vocês. Eu agradeço galera, muito, muito a todos vocês. Eu quero bater aí 40 mil inscritos nesse mês de novembro. Então eu conto com a ajuda de todos vocês. E você aí que é inscrito no canal, tem um canal aqui no YouTube, como eu, independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos, eu vou fazer a divulgação surpresa. Bucky, como eu faço para participar? Galera, fiquem atentos em todos os vídeos. Vai ter uma hora que no final do vídeo eu vou falar. No próximo vídeo, uma divulgação surpresa. Aí você deixa aí o seu canal, que eu vou estar te ajudando, porque esse canal é de fã para fã. Eu vou ajudar outras pessoas, outros canais de anime, porque esse é meu intuito, passar conteúdo e ajudar também o próximo. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.